O Pitch falou com Hugo Veiga, Diretor Criativo Global da agência ACA e apontado também como um dos portugueses mais disruptivos no mercado que lhes explicou como o mundo já descobriu Portugal. O mercado global está de braços abertos para a qualidade, autenticidade e inovação dos nossos produtos e serviços nacionais. Nunca foi tão necessário ser criativo que nem no mundo de hoje. Qualquer profissão, a criatividade é o que vai ser o grande diferencial, em qualquer que seja a criatividade, que é olhar para as ferramentas que vão aparecendo e para se adaptar é preciso ser criativo, olhar para o ambiente em que está inserido e tentar achar os melhores caminhos, as melhores soluções dentro dos desafios que vão surgindo. Se uma marca ou uma pessoa se identifica com algo, ter a coragem de assumir e defender esse seu ponto de vista. E coragem é algo que as pessoas valorizam muito. Então quando se vê uma marca que toma uma posição e depois de todas as pessoas jogarem pedras, manter essa posição, acaba por ganhar mais pessoas que vão apoiar essa marca. Aí as marcas começam-se a retrair e é curioso que muitas dessas marcas acabaram por perder muito do brilho e que a própria audiência que elas tinham, acabou de dizer assim, não é, vocês já não são aquilo que eu gostava, não é? Tinha abraçado a vossa marca, a vossa personalidade. Se for só assim, aquele manifesto, não é? Nós, na nossa empresa, acreditamos que tal, 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 há mais de 100 anos, que as pessoas não têm paciência, eu falei isso. Então tem que trazer algo novo, algo fresco. O entender como é Portugal, entender como tem muita coisa boa aqui, como tem um enorme potencial, qualquer marca que tente ir lá para fora, ela já tem essa áurea que já foi construída nos últimos anos. Essa magia da tecnologia invisível é quando torna uma ideia melhor. Tchau, tchau.